Muita força assim e voltar a trabalhar, levanta o bozinho da cadeira para fora e vá fazer alguma coisa para eu lanchar. Não, porquê é? Vocês estão a ver se quê? Ai, que sol doados de uma casaria. Estão remoando que os mal pareciam. E a brincadeira é toda a noite. A gente esboava toda a noite. E o bolo vinha de serrano, com terra nas unhas de escoas. E levávamos o mundo de de água. Não tive problemas com os seus soléis. E vim, o bolo de senhora. Mas perciam-lum a zegoar. Mas o bolo a perdoava. E os alguns grãos de mim, para os ouvintes gravar. É o tardo de fazer algo pela nossa voação. Por Deus, não vai entrar nas nossas ruas. Não. E vamos a procurar uma solução. Está de nossas pés, que é isso. Ai, vou, vou. Vim, o bolo a perdoava. 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 Vim, o bolo a perdoava.